Estou chegando alto, ok? Viajando para Dourado Fala pessoal, eu sou o Cirobeck e sejam bem-vindos a mais um vídeo desta vez Começando o nosso reinício do canal com Overwatch jogo magnífico Então eu espero que vocês já deixem um like e sigam nas redes sociais e no twitter Que eu agora vou publicar lá o que os vídeos que vão sair ou decisão que vocês quiserem tomar Agora eu vou escolher aqui a Mercy Se a Kiba for um bocadinho meio podre, eu vou escolher o Winston Que é o macaco das jogos É um jogo que eu estou a jogar recentemente Todos os dias eu jogo um bocado dele É um jogo que eu gosto de jogar Vamos lá, estou da healer Vamos lá O que é que eu estou a ir falando chat? O que é que eu estou a ir falando chat? Não vi Nice London Ah eu devia ter pegado o top do Jorn Metia uma torre ali e eu já apanhava a torre Enfim Dano amplificado Dano amplificado Vou aproveitar a calmaria enquanto eu posso Estou aqui para cuidar de vocês Estou aqui para cuidar de você Bom dia Oi Vamos recuar É foi 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 O que é que eu tenho isso? Ai Que que eu tenho isso Estou aqui para cuidar de você Não posso eu tenho que ficar arrelar Não Alguém chamou o médico? Eu tenho ult Vamos lá Antes de me esconder O que é que eu tenho? 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 Preciso de assistência O que é que eu tenho? É a primeira vez que eu estou a gravar aqui no PC Não sei se a qualidade vai ficar boa Ou... não sei Espero que fique Porque O desempenho do jogo está bom Não sei O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Não estou a gravar aqui Foi 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 Não matou ninguém O que é isso? Você ainda me pode ser efeito. Ryujin no Zeyo Kuei! Lançando do Petiço de Kuei. Não! Sim! Xuxa! Não é sua hora. Você está no Petiço de Kuei. Wow! Linda jogada! Linda, magnífica! Esse gastou um chato! Cellular ... ai 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 aiang help me damage ey sono hierariamente al baumo é um bom healer Tem que salvar, salva! Easy, peasy, 11 squeezy, GG! Boa grupo, né? Foi a primeira jogada da partida! Ai meu Deus, é a primeira vez que tem de Mercy! Não é sua hora! Nice! Foi uma boa healer! Vote em mim! Excelente! Um coração para vocês! Foi uma jogada muito boa! A primeira para começar o nosso canal em grande! Não é mesmo! Então espero que vocês já tenham gostado deste vídeo! Mas se quiserem mais vídeos assim com Overwatch! Vocês deixem aqui nos comentários! E demonstro com o vosso like! Até a próxima! Fui! 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 Fui!